Manhã, tão bonita manhã, na vida uma nova canção, cantando só teus olhos, teus risos, as tuas mãos, pois há de haver um dia em que virás, das cortas do meu violão, que só teu amor procurou. Ouvei uma voz falar dos beijos perdidos, nos lábios teus, canta o meu coração, alegria voltou, tão feliz amanhã desse amor. Azul, a manhã é azul. O sol, se lhe chamou, virá, se detendrá em minha voz, e até a eternidade, em sua caminho irá, se outro azul. Depois, eu não sei se há depois, se o sol volverá a despertar, porque a canção não tem de ser verdade, porque encarnava. Amém. 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 na vida uma nova canção, cantando só teus olhos, teu riso as tuas mãos, pois há de haver um dia em que irás das cortes do meu violão, que só o teu amor procurou, ouve uma voz falar dos beijos pertidos, nos lábios teu, cantará o coração a razão de cantará, se nada mais sentir, Oh, 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 oh